Olá pessoal, o professor Cacildo Souza passando aqui para agradecer pela parceria em 2023 no nosso canal e dizer que em 2024 eu espero de novo essa companhia de vocês. Tenho muito a agradecer a todos vocês. Quero dizer que vocês terão em 2024 o melhor ano da vida de vocês, especialmente quem vai fazer concursos ou quem já fez, vai ser o ano de sua posse. Então que vocês tenham saúde, tenham paz, tenham conquistas e estaremos juntos novamente em 2024. Um grande abraço. Feliz 2024 para todos.